Ô Leite, conta pra nós o que você vai fazer agora. Vou ligar pro meu brother Hennessy pra mandar colocar gasolina na moda do Carlinho. E ele não consegue ver. Que ele é sem vergonha, ele não coloca não. Ele não consegue ver isso não? Consegue não. É isso aí rapaziada, estamos aqui na casa do meu tio Carlão. Rapaz, olha a área topa que a gente fez aqui, que louco né. E agora a gente tá aqui fazendo churrasquinho com a rapaziada, que massa velho. Olha só os brinquedinhos. E agora a gente tá aqui. 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 E agora vai ficar aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.